No início do mês, a presidenta Dilma Rousseff esteve no Haiti. Durante a visita, ela anunciou a redução das tropas brasileiras que atuam no país, defendeu investimentos de empresários brasileiros no país caribenho, que foi devastado por um forte terremoto em 2010, e ressaltou a parceria entre Brasil e Haiti em diversas áreas. Veja agora uma reportagem especial sobre a viagem da presidenta ao país mais pobre do continente americano, segundo as Nações Unidas. O Brasil está no Haiti há quase oito anos. Lidera a MINUSTA, Missão das Nações Unidas para a Estabilização da Região. Localizado no Caribe, o país tem quase 12 milhões de habitantes e uma economia que movimentou 22 bilhões de dólares em 2011. Valor que vem crescendo graças a investimentos brasileiros, principalmente nos setores energético e de infraestrutura, onde as tropas de paz atuam ajudando a reconstruir o país atingido por um terremoto em 2010, que deixou mais de 200 mil mortos. E esses recursos devem ser ampliados, como defendeu a presidenta em comunicado conjunto com o presidente haitiano, Michel Martili. Isto também se expressa na organização de um fórum de empresários brasileiros para que investam aqui no Haiti. O Haiti também se inspira no Bolsa Família brasileiro para criar um programa de distribuição de renda no país. Segundo as Nações Unidas, 80% da população haitiana vive com menos de um dólar por dia, abaixo da linha da pobreza. Além de inspiração, o Brasil à frente da MINUSTA cumpre uma série de funções no Haiti. Na liderança da missão da ONU, o Brasil busca manter a paz e a ordem no Haiti. Também contribui para fortalecer as instituições democráticas haitianas, que em 2010 conseguiram eleger o primeiro presidente de forma livre e direta depois do estabelecimento da MINUSTA. São 13 países na missão. Juntos mantém no Haiti 12 mil homens. O contingente brasileiro é de 2.200 oficiais e soldados. Número que vai ser reduzido de acordo com a presidenta Dilma Rousseff a partir de decisão das Nações Unidas. Iremos reduzir o nosso contingente, portanto, para 1.900 homens. Assim, as trofas da MINUSTA voltarão aos níveis de antes do terremoto. A primeira visita oficial da presidenta Dilma Rousseff ao Haiti foi marcada por emoção. Além de se encontrar com empresários e representantes da sociedade civil brasileira com ações sociais no país, a presidenta passou as tropas em revista no Batalhão do Exército em Porto Príncipe. Dilma Rousseff reafirmou o compromisso de ajudar na reconstrução do Haiti. E para isso ocorrer da melhor forma possível, parte do contingente brasileiro é trocada no máximo a cada oito meses. A próxima mudança ocorre em março. 810 militares em treinamento no Brasil vão substituir de forma voluntária parte da tropa brasileira. É muito gratificante para o militar do Exército brasileiro poder compor uma missão de paz dessa no Haiti. O nosso crescimento, tanto pessoal quanto profissional, também é um dos fatores motivantes para me voluntar para a missão de paz no Haiti. O comando da Minostar também muda, sem perder o foco da missão. A oportunidade de estar representando o país numa missão dessa importância e dessa complexidade é um desafio, ao mesmo tempo é um orgulho para todos que integram o contingente brasileiro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?